Saudações, Denise! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Belua! Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Hoje é Alanius Canário Roxo aqui com vocês! Exatamente, rapaz! Vocês vão entender o porquê do Canário Roxo daqui a pouquinho, que a gente vai explicar porquê a gente tá falando dessa forma aí, porque saiu o trailer, cara, finalmente, do gameplay da Sindel aí. Muito legal, cara! A personagem tá bem foda, a gente vai destrinchar aqui, como a gente sempre faz com os trailers de personagens. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma réia do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius Roxo, costureiro herdeniano, comece falando aí, rapaz, desta Molière do Mortal Kombat 11, que está linda demais, meu amigo! Olha, tá mesmo, viu? Até agora, acho que a personagem mais bonita que eles fizeram aí, a minha opinião. Exatamente, cara! Na minha também, eles tinham mostrado uma foto dela, que vocês estão vendo aí agora, né? Um pouco mais cedo, dela humana. Rapaz, ela tá muito bonita, sério! Na questão de gameplay ali, né? A questão das animações primeiro. Olha, eu vou falar que no que eles me mostraram, a questão visual ali da Sindel, me surpreendeu, foi além da minha expectativa. Eu fiquei assim, meio, sabe, caramba, os caras foram muito mais criativos do que eu imaginei, de verdade, foi muito legal. Toda a apresentação, a movimentação delas, as animações e tal, eu acho que ficou um pouco acima dos outros personagens até, tá? É, eu achei ela uma personagem bem versátil, entendeu? Com vários recursos ali, pra poder utilizar tanto a média distância, quanto a longa distância, quanto a curta distância também. Vamos ver como é que vai ser as variações dela. E falando aqui agora de golpes, né, cara, que ela apresentou nesse trailer ali, eles mostraram algumas strings ali, bem interessantes dela, que ela utiliza principalmente uma lança, que inclusive é a mesma arma que ela usa nos Mortal Kombat 3D aí, que o nosso querido Arison, inclusive, que acompanha as lives lá, me lembrou. Entendeu? Eu achei bem interessante esse detalhe aí. E que possibilita umas strings, cara, a longa distância, entendeu? Pra você iniciar ali meia tela, pra poder conseguir pegar o inimigo ainda e tal. E unido a isso, né, Alanis, nós tivemos diversos golpes especiais, assim, e quando eu digo diversos, realmente, cara, foram bastante que eles mostraram ali, que dá diversas possibilidades pra ela, mano. Se eu pudesse definir a Sindel, eu diria que eles pegaram a Tânia no Mortal Kombat 10, pegaram o Canário Negro e misturaram as duas. Ela tem alguns golpes que me lembraram muito os golpes da Tânia, principalmente, né, daquela lança, alabarda, sei lá, o bastão com um facão gigante na ponta. Realmente, né, você percebe alguns golpes ali de longo alcance. Achei muito interessante a forma como eles incorporaram o cabelo nessas strings. Você percebe ali, em algum momento, que parece que tem string que ela começa com grito, tem string que ela vai lá e bate, e, de repente, ele pega o cabelo e joga pro outro lado. São animações muito bem elaboradas ali, bem diversificadas, né? Eu gostei muito desses aspectos. A questão dos golpes dela ali, ficou difícil entender o que vai ser básico, né, o padrão dela e o que vai ser golpe das variações. Dá pra tentar deduzir é que uma das variações, ela vai ter aquele espírito daquela banchi que fica junto com ela ali. Me parece que isso vai ser uma variação que ficou mais nítido. Já falando, né, da questão de incorporação da banchi ali, os golpes com o grito dela ali e tal ficaram muito parecidos com o da Canário Negro, né? Então, ó, tem até aquela extensive que ela tá andando, aquela banchi gigantesca atrás, e aí ela começa a andar e, de repente, ela amplifica e sai gritando, igualzinho a Canário Negro faz. Dá pra perceber que dá um stun ali pra você poder continuar combo. Esse é um dos dois golpes que eu percebi que dá pra continuar combo. Eles não mostraram muito golpe de extensão de combo. É esse e um outro que ela pega o cara e joga pra cima ali. É, esse grito da banchi que ela dá ali com aquele espírito atrás dela, né? Dá pra perceber que quando ela amplifica, ela começa a combar, dá uns 4, 5 hits ali. Isso ali vai ser bom pra poder utilizar no final do combo. Esse mesmo extensive, pelo jeito ali, dá pra gente poder cancelar também, porque ela começa a andar, a gente percebe isso ali, e quando ela amplifica que ela dá aquele gritão. Então, provavelmente, a gente deve ter outras opções ali que eles não mostraram também. Não sei se vai ser apenas o Cancel, mas deve ter mais algumas outras ali pra gente poder utilizar, o que é bem interessante. E ela realmente tem esse grito tipo da Canário, entendeu? Que era um golpe dela no Injustice 2 aí, que era daqueles golpes especiais que você podia usar uma vez, e depois recarregava, né? Fazia um cooldown ali pra você poder utilizar de novo. Que ela dá o grito, aí o personagem fica atordoado, aí ela vai pra cima pra poder bater, entendeu? Só que no caso da Sindel, ela gasta barra de ataque pra isso aí. E outras coisas bem interessantes aí da personagem também, cara, ela tem um agarrão aéreo que foi mostrado no início do trailer ali, que eu achei bastante interessante, que vai ser bom pra poder ficar pulando projétil, cara. Imagina aquele zonezinho maldito. Aí você usa essa investida aérea e dá um agarrão em cima do cara. Isso vai ser muito bom de se utilizar também. Mostraram lá os agarrões normais dela também, né, Lânio? Que a gente vê os dois ali. O primeiro, que ela agarra o cara lá com o cabelo, ela utiliza a lança. E em Punish, a gente pôde perceber que dá Crush and Blow. O segundo, ela dá um gritão na cara do Caboclo ali, que também dá um Crush and Blow, mas não foi em Punish. Provavelmente deve ter alguma condição ali dentro da luta pra você poder utilizar. E, cara, ela tem uns projétiles também, né, Lânio? Que são bem interessantes ali pra você poder cancelar pulo, pra você se esquivar de projétiles também. Deu pra perceber que ela tem um projétil aéreo ali, que ela dá uma de Goku, né? Dá uma Dragon Ballzada ali, pra ficar mandando magia no chão. Tem esse com esquiva, realmente, que você comentou. Parece que é uma esquiva e você amplifica, ela grita. Tem o projétil da Banshee, né, que você teletransporta e fica em cima do cara. Se você fizer no alto, eles mostraram, né, que se você mandar no alto, você consegue continuar um combo ali. Eu achei ela uma personagem bem completa na questão de totalidade de movimentos ali. Fica a dúvida, né, de como é que vai ficar a distribuição disso, né? Nas variações, no caso, né? Eu também tô bem curioso pra poder ver como é que eles vão fazer essa distribuição aí. E uma coisa que eu pude perceber, falando mais do cabelo dela aqui, que a gente tava mais curioso pra poder ver dentro do gameplay dela, a utilização desse cabelo, que é a arma principal dela, vamos dizer assim, né? A lança, pra mim, é uma arma secundária, meu amigo. Não tem como não. O cabelo dela é o terror. E a gente pode ver ali, cara, que ela utiliza o cabelo dentro de muitas strings e também em golpes especiais. Inclusive, um desses golpes especiais utilizando o cabelo, que ela dá duas porradas, né, com ele no oponente, ela pode amplificar pra poder jogar o cara pra cima, pra poder continuar combo. Assim como a Lanius, essa utilização do cabelo dela me lembrou muito a Divora, cara. Mas, calma, não a Divora pela beleza ou qualquer coisa do tipo que ela não tem, comparado com o Sinan, né? Pelo amor de Deus. Tá louco, mano. Divora é uma gatona. É, o Guru pegava, eu sei disso. Mas, então, é porque quando ela utiliza o cabelo, principalmente em golpes aéreos, que a gente pôde ver no trailer ali, ele tem uma extensão muito boa, entendeu? Pra poder pegar o cara. Tal qual a Divora tem também, porque lutar contra a Divora, eu lembro disso na Liga de Combate também, quando eu peguei algumas ali pra poder enfrentar, era um terror, porque você tava quase em uma média distância ali e o overpositor da Divora pegava muito longe. Daí você era pego, desprevenido nisso aí e tomava um combi, entendeu? Pelo jeito que o Ascendel vai ser da mesma forma. Porque o cabelo dela, aparentemente, cobre uma distância bem legal também. Acho que não tanto quanto da Divora, mas é um recurso que vai ser bem interessante durante as lutas, cara. É, um outro recurso que eu achei interessante ali foi um recurso parecido com o da Kitana. A Kitana, ela tem um golpe, né? Que ela pula e aí, dependendo do que você faz ali, ela ataca de um jeito. Deu pra perceber que a Síria vai ter um golpe parecido com esse. Você percebe em dois momentos. Um, ela levita e lança um projétil. No outro, ela levita e causa uma mini explosão que dá um pop-up ali e aí ela cai e continua um combo. Inclusive, é utilizado, né? Pra esquivar ali de um louco do Nightwolf. Eu achei bem interessante a forma como eles lembraram dessa habilidade dela de levitar, né? E como que eles utilizaram isso no jogo. E eu fico na dúvida se vai dar pra você usar essa levitação pra dar algum air dash, alguma coisa assim, né? Essas corridas no ar. Porque isso muda muito, né? O gameplay. Personagem no jogo que é o Mortal Kombat que consegue dar um dash aéreo, cara, tem muita vantagem. Pois é, cara. Isso também é uma coisa característica dela do Mortal Kombat 3, né? Que a gente lembra que ela dava umas levitadas também ali. Na verdade, ela levitava e ficava no ar. A gente podia controlar ela por ali. Pelo jeito, não vai ser dessa forma no Mortal Kombat 11 e eles vão dar opções pra gente aí, como o Alanis disse, né? A gente viu duas. Que é ela levitar e soltar um projétil ali no cara. Ela levitar e dar uma mini explosão pra poder combar. E pode ter mais coisas ali, inclusas que eles não mostraram ainda. Que eles devem detalhar um pouco mais no KombatCast. Que eles devem fazer na próxima semana, entendeu? Será que dá pra levitar e causar explosão no meio de algum combo, cara? Pois é, provavelmente deve dar sim. Porque, pelo que eu notei ali, é um pouco rápido o momento que ela levita e dá explosão. Eu não sei se vai dar pra poder utilizar num combo. Possivelmente, se a gente usar algum string que ela joga o cara pra cima, de alguma forma, pode ser que eles possibilitem ainda a gente poder utilizar essa explosão aí. Mas, realmente, eu não tenho certeza. Seria bem interessante, entendeu? Ia ser mais uma extensão, né? Inclusive, Alanis, falando em golpes aí pra poder emendar combo, tem um que é bem interessante que ela faz. Quando a Didi começa a correr pra cima dela lá no trailer, daí ela tá em pé, ela dá um pulinho pra trás e dá um ataque de energia no chão que faz a Didi quicar. E ela consegue dar combo a partir daí. Esse eu fiquei em dúvida se é um golpe especial mesmo, se ela simplesmente fez um Trás 2, um Trás 3, qualquer coisa do tipo assim pra poder fazer aquele golpe ali. Porque, logo depois, ela emenda um combo. Então, provavelmente, deve ser algum golpe especial. Mas, eu ainda tô na dúvida. Me parece que é alguma magia, tá? Não sei se é algum golpe de comando e tudo mais. Ela manda a magia e dá um pulinho pra trás ali. É rápido também. Então, se der pra cancelar algum combo com esse golpe aí, caramba, mais uma extensão. Se esses golpes puderem ser utilizados no meio de um combo, a gente tá vendo aí uma single comboira pra caramba, hein? Exatamente, cara. É como eu falei no início do vídeo, eu achei ela muito versátil. Tanto pra ser zoner quanto pra poder ser rushdown, alguma coisa do tipo assim, entendeu? A gente pode ver também, Alanis, um golpe ali que ela provavelmente ensinou pra sua filha, Kitana, entendeu? Acho que você lembra muito bem do trailer ali. Que ela dá uma bundada, cara. Ela acerta as suas nádegas na cara ali do personagem, entendeu? Na cara da Kitana, inclusive. Ela deve ter pensado assim, ó, filha, é assim que faz, ó. E, assim, dá pra perceber que assim deu malha muito, porque dá até crush and blow. Dá. Os glúteos rígidos ali. Exato. Além dos glúteos rígidos, cara, ela ainda usou o grito pra poder dar uma impulsão ali na bundada, mano. É, é. A super traseirada aqui. Exato, cara. Eu falei, caramba, hein, Sindel? Tá malhando, mano. Tá bom. E antes da gente partir pro Feira ao Blow aqui, meus amigos, pra poder comentar, tem umas coisas bem interessantes com relação às strings da Sindel aí. Como a gente já comentou, ela tem a lança pra poder cobrir uma boa distância quando ela começa um combo também. Inclusive, ela tem umas porradas ali que parecem ser high com a lança, né? Obviamente, uma coisa que eu achei bem interessante, a lança e algumas strings dela também, além dessas da lança, é que ela tem muitos combos ali que, aparentemente, o segundo hit em uma das strings é high, parece. E uma outra string que ela mostra, inclusive estendendo um combo quando o cara tá no ar, o segundo hit é low. Justamente pra poder pegar o cara quando ele tá caindo e ela fazer essa extensão, cara. Isso vai ser muito interessante também. Eu notei um combo dela que é high e low. Percebi o outro que é dois low, que ela usa pra pegar o cara caindo mesmo. Tô vendo potencial pra caramba dessa sim, entendeu, viu? Sim, eu tô gostando muito da personagem também, já tô empolgado pra poder jogar. Mas vamos falar do Feral Blouse aqui, Alandes, que, meu amigo, esse Feral Blouse é muito louco. Sério, eu gostei muito dela enfiando a lança no bucho do caboclo, puxando ele lá com a cabeleira do Zezé lá pra cima, dando aquela esticadela bonita ali, rapaz, que deve ter dado uma massageada no pescoço do Nightwolf. E no final das contas ali, né, vou poder ensinar novamente a Kitana, porque no da Kitana ela desce com os legs ali nos olhos do cara, né? Ela não, ela desce com salto mesmo. Típico da realeza, né, Alandes? Descendo com um salto no olho do cara. Como você disse pra mim antes da gente começar a gravar, isso que é um salto-agulha. Exatamente, cara. Eu achei muito legal esse Feral Blouse dela. A gente vê algumas coisas que são meio genéricas. Genérica por quê? Porque encaixaria em qualquer personagem. No entanto, o da Cinell mostra ser algo que é bem original, né? A gente vê ela puxando o cara com o cabelo ali no primeiro momento. Podia ser alguma coisa que o Scorpion faria, né? Com o arpão. Poderia e tal. Então, até esse primeiro momento fica um negócio meio padrãozinho ali. Mas, em seguida, quando ela sobe voando, puxando o cara junto, né? Ela para, o cara dá aquela esticada, assim, presa pelo pescoço. Daí, dá aquela estilingada pra trás, assim. Ela joga o cara no chão e enfia a lança. Aí, você já começa a perceber a originalidade. Você começa a perceber a cara da Cinell no Fatal Blow. Eu gostei bastante. Eu achei que se encaixou legal em cima da personagem. Não achei aquele... Nossa, que brutal, tal. Mas, ficou bem legal. Ficou bem divertido, assim. E agora, a gente parte pro Fatality, meu amigo. Que esse aí, eu gostei muito também. Porque ele é, ao mesmo tempo, uma referência ao Mortal Kombat 3, o Fatality que ela tem lá. Com coisa nova adicionada ali também. Porque ela dá uma estrelinha pra trás ali, poder dar uma porrada no queixo do cara. Aí, ela prende as mãos do caboclo ali com o cabelinho. E ela começa a dar o famoso grito, cara. E a gente vê, né? Ali, um pouco da pele da fruta saindo fora ali e tudo. E começa a descascar a maçã. É, exatamente. Descascando a maçã ali, bonito. Aí, ela não muito satisfeita. Ela falou assim, ah, vou dar um jeito nesse caroço aqui. Aí, ela solta aquele projétil, cara. Igual do Mortal Kombat 3 também. Eu poderia terminar de destroçar o cara, Alan. Isso é muito foda, cara. É, eu gostei bastante. Eu acredito que vai ter gente que vai reclamar desse Fatality. Porque quando saiu o Nightwolf, que a gente já comentou que podia ser meio estranho, né? Ele puxar a mandíbula e, de repente, sai todo o resto junto, né? Sim, sim. E eu acredito que tem gente que vai reclamar porque ela tá gritando e aí, de repente, ela começa a descascar a maçã ali e aí sai só o fundinho da fruta assim. Você vê que começa ali e, ah, mas como é que faz um negócio desse? Porque tava preso pelo braço. É mais fácil soltar ali os braços primeiro e tal. Enfim, eu acredito que vai ter gente que vai reclamar em cima disso. Mas, sinceramente, eu achei que ficou muito bem feito. Eu achei que ficou muito legal. Você percebe ali ela fazendo força, né? Ela vai aumentando a intensidade do grito enquanto tá acontecendo toda a cena. E aí, no final, ela dá aquele último, né? O último impulso ali soltando aquele projétil, né? Com aquela energia roxa. Eu gostei bastante da apresentação. Gostei bastante da ideia. Ah, muito foda, cara. E que vem dia 26 de novembro, meus amigos. Que ela sai antecipadamente aí pra quem tem o Combat Pack. E a gente vai ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí desta pequena análise que a gente fez aqui destrinchando esse trailer de gameplay da Sindel. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam da Sindel, do seu gameplay, do seu Fatality, do seu Feral Blow, da personagem como um todo, né? Design e tudo mais. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Não se ficando por aqui. Um beijo. Gostou você deu uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Zip for boys!